Música Semana chegando ao fim, mas ainda tem muita informação pra você no TVO Notícias desta sexta que está só começando. Você confere os destaques a partir de agora. Quem nunca sentiu uma dorzinha de cabeça? Esse mal atinge boa parte da população. Você vai saber se dá para evitar o problema e como controlar também as dores. Plano anual de capacitação dos professores e técnicos da UFO divulga cursos que serão oferecidos aos servidores. Universidade e Infraero firmam parceria. Um treinamento sobre técnica de captura de animais é desenvolvido no aeroporto de Uberlândia. Mesmo com a queda nos preços de frutas e verduras, o consumidor não está comprando mais. E ainda, as opções de lazer e entretenimento nos shoppings da cidade para atrair o consumidor. E tem muito mais. O TVO Notícias está só começando. Música A gente começa o TVO Notícias falando de saúde. Você sabe que um dos remédios mais vendidos em todo o mundo são os analgésicos. Quase sempre é para tirar aquela dorzinha de cabeça, que vem com uma leve pontada, pode vir também passageira ou persistir por horas. E se a gente pode dizer que dor é democrática, crianças, adultos, homens e mulheres podem sofrer desse mal. Gustavo tem uma vida corrida. Aos 21 anos, é socorrista, estudante e ainda faz uns bicos como garçom. Por conta da vida agitada e também de dormir pouco, há 4 anos costuma ter enxaqueca pelo menos duas vezes na semana. Como trabalho de madrugada de garçom, barman e de abrigadista, o que mais dá dor de cabeça é a falta de sono e o descanso do corpo. Cair da enxaqueca e a dor de cabeça. Já a Lucelma sentia dores de cabeça várias vezes na semana e até precisou procurar um médico. Mas tem dia que vem muito forte mesmo que você não aguenta nem a claridade. Mas eu estou fazendo acompanhamento com o neurologista e aí vai aliviando. Mas hoje mesmo eu já tive. Eu já tomei a minha analgésica e já melhorei, graças a Deus. Segundo este livro usado por neurologistas do mundo todo, existem 120 tipos de cefaleias, as conhecidas dores de cabeça. Existe a dor de cabeça primária, ela não é provocada por nenhuma doença, ela já é a própria doença. Nesse lado, as duas mais frequentes é a enxaqueca, que é uma doença cujo principal sintoma é dor de cabeça. E temos a dor de cabeça tipo tensional, que também é muito frequente e que é muito mais presente em pessoas que são muito ansiosas, ou que trabalham num tipo de profissão que exige muito, muita concentração, ou um ambiente cheio de aborrecimentos. Essa pessoa contrai muito os músculos da cabeça. Existem outras possibilidades de dor de cabeça primária. A dor de cabeça primária é relacionada ao frio, relacionada ao jejum, à hipoglicemia, relacionada ao esforço físico e assim por diante. A dor de cabeça secundária é aquela dor provocada por alguma doença, alguma agressão estrutural no organismo. Por exemplo, uma infecção no ouvido causa dor de cabeça, uma sinusite, um traumatismo craniano, por exemplo, um tumor cerebral que esteja crescendo dentro da cabeça, uma meningite, um problema de dentes, um problema de infecção na garganta, uma infecção urinária, uma infecção pulmonar, uma pneumonia e assim por diante. Uma pressão muito alta que a pessoa esteja com ela, um problema importante da visão. Segundo o neurologista, 27% das pessoas no mundo podem ter enxaqueca. Já a cefaleia tensional é mais comum em mulheres, podendo aparecer em até 90% delas. E quem é que nunca tomou um remedinho para a dor de cabeça sem prescrição médica? Quando é muito forte, eu tomo um remédio. Eu tomo um analgésico, né, para passar a dor. Para o neurologista, o maior erro é a automedicação, uma atitude que pode ser perigosa. O organismo vai ficando dependente. Aí é quando a pessoa não toma o remédio, um dia, dois dias sem tomar, o organismo chama o remédio. E se a pessoa não tomar, ele reage com dor de cabeça forte. Então, é uma dor de cabeça, às vezes, muito difícil de tratar, porque as pessoas ficam tão acostumadas com o remédio e não suportam a retirada. Porque o tratamento principal, nesses casos, vai ser não tomar mais esses remédios que você vem tomando esses anos todos ou essas semanas todas. E vem aumento por aí. A tarifa do transporte público em Uberlândia vai ficar mais cara. As informações com Daniela Malagoli. É isso mesmo, Flávio. O decreto de aumento foi publicado pela Prefeitura no Diário Oficial do Município. E quem dá os detalhes para a gente é Paulo Sérgio Ferreira, secretário de Transportes e também vice-prefeito. Paulo, de quanto foi esse aumento? O reajuste foi para 3,80. Foi um reajuste de 8,5%. Esse reajuste da tarifa está previsto no contrato da Prefeitura com as empresas. Houve uma solicitação das empresas de reajuste de 4,20%, mas por determinação do prefeito Odelmo, nós tivemos que dar um reajuste que fosse compatível com o usuário, que causasse o mínimo impacto possível. Então, o reajuste de 3,80% dá 8,5%. Isso devido ao aumento de diesel durante esse ano passado, o aumento de salário de funcionários, motoristas e cobradores que acontecerá no ano de 2017 e também o preço dos ônibus, das carrocerias e dos chassis. Agora, e com relação ao passe escolar, Paulo, como que fica a situação? O passe escolar tem 50% de desconto, então o valor do passe escolar é de 1,90. E é importante nós frisarmos que, para garantir a qualidade do sistema de transporte, este ano de 2017, nós temos desafios importantes, como atender no sistema de transporte os novos conjuntos habitacionais Monte Hebron e conjunto Pequis. E também colocar em operação, aqui do lado da Universidade, o corredor da Seres Mundo Pereira, porque o Terminal Novo Mundo ainda está em construção e, assim que terminar, nós colocaremos o corredor da Seres Mundo em operação. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações, Paulo. Só lembrando, o decreto de aumento começa a valer a partir deste domingo. É com você, Flávio. Obrigado, Daniela, pelas informações. Durante toda a semana, a gente falou aqui no TV Notícias sobre o Sisu, como forma de ingresso nas universidades públicas do país. Pois bem, o prazo de inscrição foi prorrogado pelo governo. Os candidatos teriam até a meia-noite de hoje para se inscreverem pelo sistema de seleção unificada. Agora, a inscrição pode ser feita até a meia-noite de domingo. A justificativa é que muita gente estava tendo dificuldades no preenchimento dos dados. O site do Sisu é o www.sisu.mec.gov.br. A Universidade Federal de Uberlândia oferece para o primeiro semestre de 2017, 3.162 vagas para 89 opções de cursos. Todas as informações estão no www.ingresso.ufo.br. Agora nós vamos à previsão do tempo para este fim de semana em Uberlândia. Amanhã pode chover durante boa parte da tarde e da noite, máxima prevista de 30 graus e mínima de 19. Como fica o tempo em outras cidades da região? Veja no mapa. Em Monte Carmelo o dia começa nublado e pode chover à tarde. A temperatura varia entre 29 e 17 graus neste sábado. Em Ituiutaba, sol entre nuvens, tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. Máxima de 33 graus e mínima de 22 na cidade. Em Campina Verde, a temperatura fica entre 33 e 21 graus e tem possibilidade de chuva o dia todo. Em Prata, o dia amanhece nublado. Pode chover no restante do dia. A máxima prevista é de 31 graus e a mínima é de 22. Com o objetivo de melhorar a capacitação dos servidores da Universidade Federal de Uberlândia e, consequentemente, garantir mais qualidade no atendimento aos alunos e de toda a comunidade interna e externa à instituição, foi divulgado oficialmente o Plano Anual de Capacitação para 2017. Sobre os cursos e como eles serão desenvolvidos, eu converso com a Cláudia Vilela, que é coordenadora da Divisão de Capacitação de Pessoal da UFU. Cláudia, muito obrigado pela presença aqui hoje. E falando em capacitação de pessoal, qual a importância disso na qualidade do atendimento aos nossos alunos? A DICAP, esse ano, a Divisão de Capacitação de Pessoal, no ano de 2017, ela organizou cerca de 50 cursos de capacitação para capacitar os servidores da Universidade, tanto docentes como técnicos. Esses cursos visam colaborar para que o servidor desempenhe melhor as suas funções. São cursos na área tecnológica, na área de educação, cursos que incidem diretamente no fazer do servidor, no ambiente organizacional dele, e para os docentes, para que eles desenvolvam algumas habilidades, para desenvolver melhor também as suas atividades profissionais. Cláudia, qual que é o diferencial esse ano? A gente fala muito de educação à distância, a própria tecnologia como uma ferramenta indispensável no trabalho do dia a dia do professor e do técnico. O que nós temos em relação a isso? Esse ano, nós estamos em parceria com o SEAD, com o Centro de Educação à Distância, e serão cerca de 20 cursos que serão oferecidos de forma online, pela plataforma Moodle. E é muito bom porque o servidor não precisa se deslocar para fazer o curso. Então, minimiza os custos e o alcance é maior. Então, nós vamos alcançar o servidor de Monte Carmelo, Patos de Minas, Uberlândia, e com um custo relativamente baixo. Também nós fechamos uma parceria com o ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, e serão oferecidas em 2017 duas turmas exclusivas para os servidores da UFO. Esses cursos do ENAP, eles já devem estar disponíveis a partir de março. Bom, e para mais informações sobre os cursos, a programação que já está feita, aqueles cursos que ainda vêm pela frente, o que o servidor pode fazer, onde ele pode acessar? Olha, é importante que o servidor saiba que nós já lançamos a agenda de capacitação, mas que é uma agenda flexível. Junto com o plano anual, nós lançamos também a agenda de capacitação. Mas ela é flexível, obviamente, pode ter alguma mudança no decorrer do ano. Qualquer coisa, qualquer informação, nós estamos à disposição na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, na DICAP, ou pelo Ramal 8990. 3239. 3239-8990. 8990. Que bom, Cláudia, muito obrigado pelas informações. Obrigada, Ivo. Sucesso aí. A Universidade e Infraero firmam parceria. Um treinamento sobre técnica de captura de animais é desenvolvido no aeroporto de Berlândia. Você vai ver depois do intervalo. Zika Zero. Um mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo o que acumula água é foco de mosquito. Então, se liga nas dicas. Se o ralo não for de abrir e fechar, coloque uma tela fina para impedir o acesso do mosquito à água. Coloque areia dentro de todos os cacos que possam acumular água. Não deixe água acumulada em folhas secas e tampas de garrafas. Tampe e verifique semanalmente os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual. Limpe com frequência a bandeja do ar-condicionado para evitar o acúmulo de água. E estique lonas usadas para cobrir objetos ou entulhos para evitar poças d'água. Espalhe essas informações para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika Zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização. Governo Federal. Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural. Rádio e TV Universitária. Em outubro do ano passado, a Universidade Federal de Uberlândia e a Infraero firmaram um acordo de cooperação técnica para desenvolver atividades de pesquisa e manejo da fauna no aeroporto de Uberlândia. E as ações já começaram. Nossa equipe de reportagem foi conferir de perto como foi o treinamento sobre técnica de captura de animais. Todos atentos às orientações. Assim foi o treinamento. Os bombeiros puderam aprender a realizar corretamente o resgate de animais dentro de toda a área do aeroporto. Essa foi a primeira motivação. Uma demanda vinda da própria Infraero para a gente pensar junto em como controlar o acesso dessa fauna ali dentro. Depois surgiram também algumas outras necessidades. Da gente entender também por que essa fauna está tendo acesso contínuo ao sítio aeroportuário. O que está atraindo essa fauna para lá. A atividade faz parte do acordo de cooperação técnica entre a Universidade Federal de Uberlândia e a Infraero. As ações e pesquisas têm como objetivo a redução do risco aos animais que podem invadir a pista e outras áreas comuns aos passageiros e aeronaves. E até da preservação das espécies que ocupam a região do entorno do aeroporto. É de fundamental importância porque a gente tem um apoio técnico totalmente referenciado, reconhecido em relação ao manejo de animais. Aqui no aeroporto a gente não conta com o centro de manejo próprio. Então a gente conta com esse apoio através da UFO. Por exemplo, quando a gente tem colisões entre animais e aeronaves a gente pode ter um destino nobre para essas carcaças, um fim científico, um fim didático. E também quando essas colisões não resultam em morte do animal, esse animal fica somente machucado, a gente tem como destinar esses animais para tratamento e uma posterior destinação. Segundo a bióloga, foram registradas no ano passado 25 colisões entre animais e aeronaves. Ela explica que as atividades de pesquisa são importantes não só quando falamos de vida animal, mas também da segurança na aviação. Essas colisões podem resultar em danos, a aeronave, geralmente na morte do animal também. E algumas aeronaves já caíram em função de colisões com animais. As ações desenvolvidas também vão ajudar os alunos da universidade a colocarem em prática os estudos adquiridos em sala de aula. Eu acho que isso vai ter uma repercussão positiva também nas questões acadêmicas, tanto no raciocínio do manejo da fauna, que é o dia a dia do ensino, de algumas disciplinas voltadas para isso, como também para a geração de novos conhecimentos, na pesquisa. Então, sem dúvida, já estamos recebendo material vindo do aeroporto, traremos mais material de fauna vindo do aeroporto. E isso, através de pesquisas, de projetos de pesquisa, a gente pode ter uma compreensão melhor de como essa fauna é atraída, como ela circula, por que ela se estabelece ali. André acredita que os dados das pesquisas vão auxiliar na capacitação e na implementação de mais ações para reduzir o risco de fauna. Para ele, ainda falta informação sobre o assunto. Eu acredito que haja uma desinformação muito grande, não por culpa das pessoas que frequentam o aeroporto, ou que trabalham lá, enfim. Esse é um movimento, um conhecimento natural que vem surgindo, e felizmente surgiu ainda há tempo de nós traçarmos planos para controle dessa fauna, antes mesmo que ocorra um acidente mais grave, um problema mais sério. Ainda estão previstas ações como palestras para a população. Está no plano de ação desse convênio, de a gente fazer um treinamento, como está sendo feito hoje, para o pessoal dos bombeiros, que são a linha de frente no atendimento de qualquer ocorrência com fauna. Além disso, também o treinamento de toda a comunidade do aeroporto que tenha em algum momento um relacionamento com essa fauna. E ainda algumas palestras e algumas intervenções para todos os usuários que usam, as pessoas que usam continuamente, que trabalham ali dentro. A Central de Línguas da Universidade Federal de Uberlândia está oferecendo cursos intensivos de alemão, inglês, francês e espanhol, agora no início do ano. Destaque para o curso de Libras, que também será oferecido. Sobre o ensinamento da língua de sinais, eu converso com as professoras e intérpretes dos cursos, Letícia de Souza Leite e também a Raquel Bernardes, que nesse momento vai fazer e está fazendo já a interpretação dos sinais para você aí de casa. Letícia, muito obrigado a vocês pela presença aqui hoje. E já fazendo a pergunta, quem pode participar desses cursos? A gente sabe que é voltado para a comunidade acadêmica, mas também para a comunidade externa da instituição, não é mesmo? Primeiramente, é um prazer estar aqui com você e com o pessoal de casa. É um grande privilégio vir fazer esse convite a toda a comunidade interna e externa da UFU. E o curso, ele tem um enfoque para conversação. O pré-requisito são pessoas que já têm conhecimento da língua brasileira de sinais, são alunos que já fizeram o curso básico, alunos que já fizeram a disciplina de Libras aqui na universidade e em outros lugares também e que não tiveram, posteriormente, contato com a comunidade surda e, por isso, perderam a prática e a fluência na Libras. Então, nesse sentido, o curso vem com enfoque para o desenvolvimento dessas competências da leitura da Libras, sinal, voz, com enfoque na verbalização. Então, fica o convite, sendo que dá toda a comunidade interna e externa da UFU, e esse desenvolvimento específico no contexto acadêmico, mas também pessoas que atuam em outras áreas serão muito bem-vindas. Então, é importante reforçar que para, por exemplo, professores, técnicos da instituição, é importante até para melhorar a qualidade no atendimento às pessoas. Exatamente. E pensando que esse curso, as aulas serão bem dinâmicas, porque o enfoque é conversação. Por isso, então, nós ressaltamos a necessidade de serem pessoas que já têm o conhecimento básico da língua brasileira de sinais, porque nós não ensinaremos sinais isolados. O enfoque será a conversação, para promover essa interação, a fluência, a habilidade na língua brasileira de sinais, lembrando que isso, mais do que reconhecido em lei, é um compromisso com a cidadania de todos, tanto das pessoas surdas como ouvintes, efetivando a comunicação para todos. Será um prazer tê-los conosco e você também, nosso convidado especial. É importante, fico feliz. Só ressaltando que o curso é sobre a coordenação da professora, doutora Eliamar Godói, oferecido pelo preciosismo, a estrutura oferecida pela Central de Línguas da UFU, que no Instituto de Letras e Linguística, é a Central de Língua, a CELIN. Nosso muito obrigado também. Que bom, Letícia, só para a gente fechar, as pessoas que querem mais informações, elas podem acessar um portal, como é que é? Isso, o portal CELIN, UFU, mas vou deixar o telefone de contato, 32... Que é o 3239-4072. Isso, quaisquer informações, por gentileza, liguem a CELIN, as aulas têm início dia 3 de fevereiro, semana que vem serão as aulas na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, aulas dinâmicas, produtivas, esperamos todos lá. Que bom, gente, muito obrigado pela presença mais uma vez. Olha só, depois do intervalo, mesmo com a queda nos preços de frutas e verduras, o consumidor não está comprando mais. E ainda, as opções de lazer e entretenimento nos shoppings da cidade para atrair o consumidor. Em um instante só e eu volto já. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe Repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já. Para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação. A gente volta falando de alimentação. Das frutas, verduras e legumes que fazem parte do cardápio do brasileiro. A dona de casa, com certeza, percebeu o aumento de alguns produtos. E queda também de outros que vinham apresentando alta nos últimos meses. Mas, os altos preços aí de alguns insumos e o clima também fizeram diminuir a produção. E mesmo tendo oferta, produtores e comerciantes não necessariamente estão vendendo mais. Para a maioria, isso é resultado da crise econômica, que atingiu até o setor alimentício. Dona Chiang está satisfeita com sua banca de pitaias. Além de vender na Seasa de Uberlândia, também comercializa a fruta nos atacadões da cidade. A caixa com 3 quilos hoje custa 30 reais. Mais ou menos 30, 35 reais de caixa médio. Claro, tem caixa grande, tem caixa pequena, mas médio é 3 quilos. Já André conta que, além da alta de preços de alguns produtos por causa da época, a crise também tem dificultado todo o processo. Caiu bastante um pouco as vendas, porque é muito alta dos preços. Principalmente nós trabalhamos com muito importado, né? Então está um pouco alta. Por causa de, inclusive, petróleo, pedaços, frete, fica muito alta. Essa oscilação de preços se deve não somente por questões de sazonalidade e condições climáticas, mas também por conta da crise que, segundo este orientador de mercado, afetou o setor alimentício. Tem a questão da crise, que ela chegou às nossas portas aí, e tem a questão também que esse ano está um verão mais chuvoso. Nós temos verificado uma média de em torno de 60 milímetros, média dia de chuva na região de Uberlândia. Então isso acaba afetando a qualidade de alguns produtos, acaba indisponibilizando alguns produtos também e faz com que o preço suba. Entre as frutas, banana, ameixa, maçã e pera estão com os preços nas alturas. Já entre legumes e verduras, os campeões de aumento são abobrinha, giló, quiabo e vagem. Dona Marise foi às compras e não gostou muito dos preços, não. Tudo muito caro e não está encontrando, está atrás de um brócolis e não tem. Insatisfeito com o clima, seu Arnaldo deixa de vender por conta da baixa produção na lavoura. Ele perdeu aproximadamente 10 mil pés de alface por conta da chuva. Mas tem uma solução para tentar resolver o problema. Tem que pedir para São Pedro ajudar, né? E no fim de semana estão programadas várias atividades em Uberlândia. Tem teatro, shows e uma programação bem diversificada nos barzinhos e casas noturnas da cidade. O TV Notícias te dá algumas opções. É a nossa agenda cultural. A banda Rock Brothers abre o fim de semana com rock nacional e internacional daquele jeito que só eles sabem fazer. A partir das sete da noite no quintal da AD. Sábado tem a peça Nem Palavras Nem Coisas, que retrata o amor sem contar histórias. A peça faz uma conexão entre Brasil, Argentina e Colômbia, que será apresentada sábado e domingo na Escola Livre do Grupo Pontapé de Teatro, às 8 da noite. Sábado tem também a etapa final do curso de férias Cientistas no Parque, promovido pelo Instituto de Biologia da UFU. Voltado para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos, o curso oferece atividades teóricas e práticas. Anote aí o horário. E para fechar bem o fim de semana tem a festa Sunday Monday, no London Pub, com Leandro Rabelo, Banda Pacoá e DJ Luí. O perdível é a partir das 8 e meia da noite. E tem mais opções de lazer na cidade. Os shoppings estão apostando em atividades bem diferentes daquelas convencionais para atrair o consumidor. O objetivo é oferecer lazer e entretenimento e, claro, não deixar ninguém ficar parado. Tirolesa, escalada e ponte suspensa. Essas são algumas das atividades de arvorismo que fazem parte do circuito de férias desse shopping da cidade. O cenário que simula um passeio na selva tem como tema a preservação ambiental. Para Thalita, mãe de Caio, a atividade é uma ótima opção para tirar as crianças da frente do videogame. Ficar só em casa, vendo televisão, brincando, eles ficam entediados, né? Então a gente resolveu vir para o shopping para dar uma passeada. Quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele pediu foi para fazer o percurso. Já Caio, de 7 anos, mostrou que é corajoso e que adorou a brincadeira. Eu gostei muito. Qual foi a parte que você mais gostou? É, do pula-pula, mas caixa de corda. Já este skate elétrico, inspirado no filme De Volta para o Futuro, é para testar o equilíbrio. Arthur de Araguari aproveitou as férias para passear na cidade e sair da rotina. Equipado com todo o material de segurança, o estudante arriscou algumas manobras. No começo você acha que você vai cair, acha que o treino não tem controle, mas é legal. Tipo assim, com o tempo você pega o jeito e é uma experiência divertida. E para quem gosta de cama elástica, aqui é o paraíso. A atração conta com o local para jogar queimada e basquete, além de ter a possibilidade de fazer algumas manobras para lá de radicais. Fabiana é mãe da Maria Eduarda e incentivou a filha a vir conhecer o brinquedo e contou que da próxima ela também vai brincar na cama elástica. Foi uma ótima opção. Saiu daquele tradicional, né? Do sacinema, salve-hipoca e está promovendo atividades mais esportivas. Então eu acho que isso é muito bom. Incentiva a criança para fazer esporte e esse é bom que a gente pode trazer os pais juntos para poder brincar também, né? O circuito de férias vai até o dia 19 de fevereiro e conta com outras atrações. Mas o diferencial desse ano é o incentivo à prática de esportes. É para ninguém ficar parado. A ideia era criar um circuito de férias, que além do cinema, boliche, que já são operações fixas, que a gente trouxesse novas atrações para as famílias, não só para as crianças, mas para os pais brincarem junto com as crianças também. O TV Notícias desta sexta fica por aqui. Boa noite para você e um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda, às sete da noite. Até lá.